Olá amigos, olá amigas do Ricardo Cândido Sejam todos bem vindos mais uma vez Pessoal, estou descendo aqui no meio do corredor Estou indo buscar as vacas de leite As vacas que estão produzindo leite E os mosquitos estão me incomodando Vou estar ali mostrando um pouco das vacas E dos bezerros As vacas que não estão produzindo E os bezerros que foram desmamados Também vou estar mostrando o nosso touro ali Ele teve um machucado na pata dianteira A gente fala mão dianteira A gente fala mão, mas deu certo é pata Naquela unha, não foi no casco não Naquela unha dele, ele machucou E está quase, cai, não cai Já foi curado Está cicatrizando, daqui a pouco está saindo sangue de novo Feito de medicação Foi curado ali dentro do impossível Deu trabalho, mas consegui curar Está aqui o nosso cavalo Legal Está forte pessoal, graças a Deus aí se recuperou Agora já tem mais pasto Está forte aí Vamos para o vídeo aí pessoal Que eu vou mostrar as vacas ali, tá? Aqui pessoal, a preciosa é a primeira da filha aqui Passei por lá de dentro aqui Vou estar dando uma olhada ali no tal touro Aqui a Vitória As quatro que já estão querendo subir Vitória Vitória começou a dar um leitinho pessoal Mas não é muito não Mas já está ajudando A mariquinha Aqui pessoal, essa bezerra aqui é da Depois que eu fiz a medicação Vermífago aí O modificador Deram uma melhorada O gado aí Aqui é da Da charmosa A estrela aí Estrela não, a princesa Está engordando de novo aí Já está prenha também Olha o bezerro da fortaleza pessoal Esse bezerro desenvolveu Mineira pessoal Mineira acho que vai parir logo logo aí também Vai parir logo logo aí Olha o bezerrão da mancha aí pessoal O bicho é pernudo hein Só faltou dar uma engordada ainda aí Lembrar que esse bezerro Eu carreguei ele nas costas hein pessoal Olha o tamanho que está ele Aqui ó A bezerra filha da estrela Deixa eu levantar ela Bezerrona filha da estrela Também está bonita Deu uma endireitada Graças a Deus Agora essa daqui pessoal Que não ia Que deu trabalho para mim essa bezerra hein Que não desenvolvia Olha que nuvilinha que já está aí ó Redondou ó As duas Graças a Deus hein Olha como é que está o lombo dela já ó Graças a Deus aí Bezerrada aí já arrumou A estrela aí está engordando Pessoal está magra A realeza aqui ó A realeza A realeza A realeza também Ela deu uma engordada boa Provavelmente já está prenha também Olha o bezerrão da Da fortuna Fortuna também deu uma engordada pessoal Prenha também Vai Vai fortuna Aí vai Fortuna Deu uma engordada Graças a Deus Agora melhorou o pasto né Mas aí eu estou em dúvida Entre a Vai criar a primeira E a Mineira Aqui está a branquela também ó A branquela está bem Chegadinha também Aqui a Mariana Mariana também engordou Graças a Deus aí Alisou o pelo Foi feito o mesmo medicamento Nela E na estrela Ela se desenvolveu Está se desenvolvendo mais rápido Que a estrela não Que a princesa A princesa ainda dá para Está desenvolvendo Mas está mais lenta A medicação Feito vermífio Goral Olha o bezerro da Mariana 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 O pessoal quer ver você Levanta Mariana Deu uma alisada Está espreguiçando Na próxima crieira Aumente o leite Roda Fortaleza Deixar A branquela Deitada Vezerro da Fortura Aqui é da Mariquinha E a cara do outro Que nasceu agora Tá com essa coisa No focinho aí Pessoal Que ele estava Antes da mariquinha Mariquinha parir Ele estava querendo Me mamar Eu coloquei Essa focinheira Nela Já está na hora De A charmosa Charmosa E aqui está O touro O touro Está levando ele Lá para o curral Vou deixar ele posar Dentro do curral Lá no curral No caso As vacas Estão produzindo leite Vou jogar um medicamento Agora de novo E amanhã cedo Eu jogo de novo Branquinha 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 Vai Vai Branquinha Vai Branquinha Levanta Levanta Olha lá pessoal Aquela pata ali Está vermelha Mas não está sangrando Em vista do que estava Esse dia Mas eu vou levar Para jogar um remédio Está grande Graças a Deus Ele deu uma Sentida Esse dia Está machucado Vai Branquinha Vai Ele está mancando Está puxando bem Vai Branquinha Vai Vai Branquinha Vai Branquinha Vai Branquinha Está puxando Andando com dificuldade Vou levar ele Vou levar ele Para o curral de novo Vou levar ele Deixa eu abrir a porteira Eu volto a gravar Ei 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 Vamos 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 vai 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 que ela resolveu levantar a mãe do bucho dela é branquinha vai branquinha vai branquinha vai branquinha vai vai branquinha ele tá evitando andar lá pessoal não quer subir de um trabalho para não tocar ele ontem aqui mas hoje ele já tá subindo meio ó vamos ver se ele quis dar as caras eu tive que dar umas cutucadas vai branquinha vai vai branquinha Mariana vai 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 tamanho da barriga da branquinha vai Mariana tanta hora para você mijar você vai mijar logo agora vai Mariana vai 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 pessoal convida aí já ir deixando um joinha curta compartilha indique para os amigos tá deixa o joinha isso ajuda muito o canal a ser indicado para mais pessoas branquinha Mariana vai vai e o mês de novembro agora mês de brucelose de 0 a 24 meses aqui no estado de São Paulo afetosa a vacina da febre afetosa semana que vem vou dia 2 semana que vem vou ver se você tá comprando tá comprando a vacina aí tá fazendo essa bezerrada aí vai a bezerra que me superou pessoal graças a Deus peronão assim começou a desenvolver agora pelo liso tava com pelo arrepiado tudo magra graças a Deus aí desenvolveu vai fortuna vai vamos vai 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 Mariana vai tem que chegar e brigar né vai 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 fortuna vai 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 cara e graças a Deus desenvolveu bem vai 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 Aqui a fortuna Vou aproveitar meio que você parar aqui Não dá mais trabalho lá dentro Mariana Vai mancha Vai mancha aí pessoal Graças a Deus agora é só engordar Vai mancha Vai mancha, vitória Vai mancha Vai Vai Deixa eu dar uma pausada aqui pessoal, já já volto Tá aí pessoal Aqui eu vou tirar a natureza Vou deixar ela aqui, tá dando leite A estrela tá aí A estrela também foi feita medicação Ainda desmamando o bezerro pessoal Mas ela tá produzindo leite ainda A mineira Preciosa Fortaleza Mostrando a mancha pessoal Mas ela tá ficando esse Tô tratando dela no coxo aí Ela tá ficando nesse espaço mais próximo Mais próximo daqui do curral Devagarzinho ela tá melhorando aí Mas ela sentiu muito Os ossos como estão aparecendo aí Tô tratando no coxo Mariquinha Eu falo que esse boi tá grande Não é que você põe ele no curral aí Que a gente vê que ele tá grande Vai Vai Estrela 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 ainda tá dando Desmamando o bezerro pessoal Tá dando uns 5, 6 litros ainda Então ainda se me ajuda aí Na falta de Leite Vitória A altura desse boi Aproveitar Ah Ah está Olha lá Só porque eu falei Ele lambeu Começou a sair sangue Sou os brutos Só tá Cagando água Ele ficou Deserrada Fortuna Mariana Natureza Estrela Aí ó Barriga da mineira aí pessoal Eu acho que ela Vai parir primeiro do que Do que a branquela Mas a branquela Sempre se supera Tá abrindo ele Levando ele lá pra baixo Catar um sal ali Levar lá pra eles Estrela Onde que ela tá redonda Esse bezerro Tá show Vai chamar uns 10 Desse pra mim vender agora Mas tá desproporcional Esse aqui só precisa engordar É tudo medicado Vermilfugado Modificador Agora eu vou soltar isso lá Vai 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 Vamo Arquí Vai Olha o tamanho desse touro aqui Dentro do curral pessoal Ó A altura que ele passa pra cima das tábuas Infelizmente ele sarando aí Pessoal Engordando Eu vou tá vendendo ele Tá grande Aqui ó Bezerrada aí Filhote dele Da mariquinha Soprou aqui Quase que eu corri com medo Aqui Esses dois bezerros Aqui tava lá embaixo Eu tive que prender Eles que tão varando a cerca Da divisa tá quebrada Ele está indo lá pro meu tio O diamante Tá pra lá Já faz uma Uns dias aí Já tentei trazer ele Não volta Tem que arrumar a cerca lá E trazer ele pra cá Tem a vaca no cio lá Ele varou pra lá Aí pessoal Tô levando Bezerrada aí As vacas aí Tá mineira Branquela A natureza lá embaixo Mariana já desceu Lá embaixo E a fortaleza O touro Eu vou deixar posar Lá no curral Amanhã cedo Eu faço outro Passar um pouco Do prata Lá no pé dele Que é antiflabatório É repelente Tem antibiótico também E aí pessoal Passei o O prata ali Na pata dele Tá meio inchado Mas vai se recuperar Logo logo Graças a Deus E o sol Já vai embora Pessoal Esse foi o vídeo De hoje Perdão Espero que vocês tenham gostado Quem gostou Dá o joinha Curta Compartilha Indique para os amigos Isso é muito importante Deixar o joinha A plataforma Que o Youtube Está indicando A gente Para mais pessoas Tá bom Conto com a compreensão De vocês Com os erros De gravações Que Deus Na sua infinita bondade Nos abençoe Nos proteja Vambora pegar pegando Com Deus no comando Sempre Abraço a todos Fiquem com Deus E vamos que vamos Firme Forte e bonito Bora incomodar Fui Tchau